Onde doce frão, a sensação dos paredões A lua nasce e ela acorda, hoje é dia de baile e ela vai afora Chegou fim de semana e o bonde dela tá formado Ligou pras amigas e esqueceu do namorado Escolhendo sapatos a mais de uma hora Os mais caros da vitrine são aqueles que ela adora Beijar, curtir, dançar até o dia amanhecer E sabe o que ela faz se por acaso o pé doer? Vou dizer, ela desce do salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce do salto na boate, no apê ou na favela Ela desce do salto toda vez que ela desce do salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce do salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce do salto na boate, no apê ou na favela Ela desce do salto toda vez que ela desce do salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Já que desceu do salto é pra dançar, ao som do nosso bonde Ela vai se jogar autoestima no ar e sem preconceito Eu gosto quando ela coloca a mão no joelho Baixe o pezinho no chão, deixando seu corpo vem no pancadão Vem com nós que a noite é nossa, hoje vai ser curtição Recalcada quando vê seu pé no chão vai criticar Então deixa, deixa, deixa ela falar Ela desce do salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce do salto na boate, no apê ou na favela Ela desce do salto toda vez que ela desce do salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce do salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce do salto na boate, no apê ou na favela Ela desce do salto toda vez que ela desce do salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce do salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce do salto na boate, no apê ou na favela Ela desce do salto toda vez que ela desce do salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce do salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce o salto na boate, no APE ou na favela Ela desce o salto toda vez que ela desce o salto Eu piro porque ela desce do salto Mas nunca perde o estilo Bondi do Cidrão 77 99106 4989